É assim, eu canto uma frase e elas respondem, olha ao pincel, depois eu canto outra frase e elas respondem, tem tinta azul, a letra é esta, é muito fácil, olha ao pincel, tem tinta azul, nós vamos exemplificar. Eu não sei como é, mas tem a voz mais fininha que eu. Eu não sei como é, mas tem a voz mais fininha que eu. Tá vendo? Tem tinta azul, está e que eu vou contar. Olha ao pincel, tem a voz mais fininha que eu. Uma vez que eu fui lembrar, acelar-me o titular, a prospaz da linha Uma vez que eu fui lembrar, acelar-me o titular, a prospaz da linha E sem gerar isso, olha o pincel Para ouvir cantar, vá a pincel, por um amassado, personagens tem Olha o pincel Para ouvir cantar, vá a pincel, por um amassado, personagens tem Olha o pincel Para ouvir cantar, vá a pincel, por um amassado, personagens tem Olha o pincel Para ouvir cantar, vá a pincel, por um amassado, personagens tem Olha o pincel Para ouvir cantar, vá a pincel, por um amassado, personagens tem Olha o pincel Para ouvir cantar, vá a pincel Para ouvir cantar, vá a pincel, por um amassado, personagens tem Para ouvir cantar, vá a pincel, por um amassado, personagens tem Olha o pincel Para ouvir cantar, vá a pincel Para ouvir cantar, vá a pincel, por um amassado, personagens tem Olha o pincel Olha o pincel Olha o pincel